O Ministério da Cultura e o Instituto Tomi Otaki apresentam a exposição OPA, uma alegre revelação. A exposição reúne peças de vestuário, tecidos estampados, telas e desenhos resultantes da parceria entre a estilista e o artista plástico japoneses Junko Koshino e Goi Ayanagi, até dia 16 de março no Instituto Tomi Otaki. Para mais informações, acesse www.institutotomiotaki.org.br. www.institutomiotaki.org.br.